É hoje o dia, vamos nessa, promete ser demais. Você já sabe, se tem jogão, tá na tela da EA Sports, clima de arrepiar, a bola rola daqui a pouquinho, tô contigo e não abro, quem leva hoje? Vamos descobrir juntos logo mais. E aí, quem leva melhor, você já já descobre. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caiova, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, passa o microfone agora pra Caio Ribeiro. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo pra cima. E tentou pro gol! Escalação confirmada, na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Vilani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Agarra o goleiro, o cruzamento veio fechado demais, bola fácil. Pra você, o time que começa jogando hoje. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola o time fecha bem, tem nove na marcação. Com a bola dá pra chegar com seis na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. O passe é bom, dá pra chegar. Joga a sério, tira dali. Falta marcada, não tem vantagem, o árbitro volta ao lance. Vamos lá. 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 Olha o passe, tá perto do gol. Atento no lance, faz a defesa. Passe errado, é arremesso. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Partiu sem marcação. Gol! Martelaram, martelaram, martelaram até sair o gol. Caio, virou o ataque contra a defesa, a retranca não funciona. Então, Vilani, um gol que premia a insistência. E pune quem abriu mão de atacar só pra se defender. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque. Sofre o desarme. Passe no ataque, olha aí. O passe é bom, vem o ataque. Boa roubada na área. Na moral, evita a saída, fica com ela. A bomba passou raspando a trave. E que finalização, levou o azar. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Soa o apito, pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. Atenções voltadas pra essa fera aí. Quero te ouvir, Caio, como é que foi no primeiro tempo. Fez o gol que deixou o time à frente no placar. Tá fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui. Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo, segundo tempo. E rapaz, pegou feio. É falta. Cartão amarelo, Caio. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Ele desce pro ataque na moral. Liso, escapa da marcação. Mas teve volta de bandido. Ele vira herói. Pro gol, bateu. Rápido, goleiro. Cara, a cara defende, Caio. Que defesa espetacular. Vem a marcação na área. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Parou, parou. Falta marcada. Jogo parado, substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. Bola cruzada no primeiro pau. Mas a bola acaba no colo do goleiro. Vai puxando o ataque. Bola levantada na segunda trave. Gol! E o golaço de Peixinho. Olha aí o replay do gol. Uma bela bola alçada na área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. O técnico vibra muito ali na lateral. Com esse gol de empate, o jogo é outro. Guga. Um a um no placar. Jogo aberto. Chega bem só na bola. E o time vem descendo para o ataque. Bola cruzada para trás. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Escanteio cobrado. Atenção. Atenção. Antecipou bem. Bom corte. Fecharam a porta, passaram o cadeado. Olha só, tomando pressão todo mundo lá atrás. Com coragem, sem cometer o pênalti só na bola. reta final, a cabeça pensa, perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Protege, usa o corpo. Jogada limpa, na moral, na bola. Ele protege, tem pressão. Quero ver esse ataque, pode ser o último. Dá tempo de ganhar o jogo. Alivia a defesa, afasta dali. O jogo está parado, a árbitra autoriza a alteração. Tem opção de passe. Bola cruzada no tumulto. Quero ver. Apita o árbitro. Final do tempo regulamentar. Tudo igual por aqui. O jogo está parado, 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 o jogo está parado